Beleza galera, já dá pra tá pegando o novo item grátis aqui da venda tome play Pra quem não sabe, está soltando basicamente meio que um item por dia E isso é bom mano, que eles não lançam tudo de vez Aí meio que eles vai revezando, lançando um, lançando outro e vai lançando E seguinte, nesse item desse dia aqui, se eu não me engano é o dia 5 Vamos estar dando uma olhadinha aqui É, no dia 5 tá aqui ó, faz o students, um combo Não tem que fazer um combo de 10 mil mano E esse aqui é o mais chato de tá conseguindo Por que show? Porque tipo, nós tem as manobras aqui, acho que nem, acho que geral aqui Deve ter só a padrãozinha aqui, tá ligado? Que é essa do girinho aqui Eu comprei duas, eu nem sei porquê, mas eu posso tá tentando ficar fazendo só com essa daqui Tá vendo que ali do lado tá tipo, eu tenho 304 pontos Só que eles vai ser por 3 vezes, tá ligado? Até agora, o máximo que eu consegui fazer mesmo com 5x, com outros ali Foram 8 mil, ó, você viu que eu nem fiz 2 mil, mas é por causa dos x lá, beleza? Foi 8.900 o máximo que eu consegui tá fazendo até agora, mano Esse evento tá bastante difícil, porque mano, tá difícil chegar no 10 mil E quando chegar no 10 mil eu tenho que falhar, mano Sim, mano, é simplesmente isso E pra chegar no 10 mil tá bastante chato Eu não sei se tem alguma técnica pra tá chegando mais rápido Mas se tiver, por favor, comenta aí, mano Porque, mano, esse aqui tá bastante chato Eu tava fazendo um negócio, vou ver se eu consigo tá fazendo aqui E mostrar pra vocês É, como que eu tava fazendo lá os 8.900, beleza? Vamos tá usando esse speedzinho aqui, ó Olha, eu tava indo nessa rampona aqui, ó Eu ia, ah, tinha dois que eu tava usando Tem nessa e no outro que é do teleporte Vou fazer nesse daqui logo aqui, beleza, mano? Você vai fazendo os pontos aqui e tal Tá fazendo assim, o máximo que você conseguir Como eu tenho dois, eu consigo tá fazendo bastante Aqui, ó, só no álcool consegui tá fazendo uns 700 É, 800 aí Tipo, uma vez só Tipo, até de boa, né, mano? Mas você pode ver ali que o tempo começa a tocar mais rápido Ó, você vai ver Vou tá tentando fazer meu máximo aqui, mano Ó lá, ó, quer ver, beleza? Ó lá, eu consegui fazer 3.300 Esse é o máximo que eu tô conseguindo Outro jeito é aqui do streak aqui, mano Você pega um desse negócio aqui Ah, eu já tô com a velocidade Beleza, você vai tá subindo aqui E padrão, você vai ficar fazendo as manobras aí, mano Só que, galera Tá bastante difícil, mano Bastante difícil mesmo Eu acho que a galera que conseguiu tá pegando isso Foi os caras que devem ter, sei lá Os 4 e os 5 liberado, mano E pra fazer isso, você tem que tá vindo aqui Em grus aqui E você vem em loja aqui E você compra Falar disso até já, já Eu vou comprar mais um aqui Ah, nem sei qual que eu vou comprar Mas eu vou tá comprando um pra ver se ajuda E você simplesmente vai ter que fazer isso, mano Sim, você tem que fazer 10 mil Pra tá fazendo essas 10 mil Pra você tá completando A missão aqui E depois que completar a missão Você vai tá ganhando aí O item aí, né, mano O item de hoje, se eu não me engano É uma calça O item nem é tão bonito assim, mano Pra ser uma missão difícil Mas tomara que seja Novo item grande aí Do dia 6 aí, mano Da semana Que provavelmente vai tá sendo o fone Que eu mostrei pra vocês aí, mano Então, se for ele vai tá sendo bastante bonito Vamos aqui Tá tentando mais uma vez aqui, mano Vou dar uma... Ah, já falhou já, mano É porque tem esse negócio de combo, mano E ele meio que... Ó, consegui fazer 10 mil só Ué Eu consegui fazer 10 mil Só que eu tinha fa... Ah, eu tinha que fa... Ah, mano Eu acabei ganhando outro emblema aqui De tá fazendo de 10 mil pontos Eu nem sei qual que é Nossa Aqui, eu fiz 10 mil Só que eu tinha que fa... Ah, mano Eu tava conversando com vocês E fazendo ponto aqui, galera Nem vi Que eu tinha chegado no combo de 10 mil Nossa, olha lá 2 mil Mas eu vou tentar fazendo aí, mano Fa... 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 Vou tentar fazer aí, né, mano Aqui Nós é brasileiro aqui O cara tá pegando todos os itens grátis Desse evento aqui Aqui, ó Só você ficar apertando 1, 2 aqui 1 e o 2 E cada vez vai multiplicando Vai ser 700, 4 vezes Aí 800, 9... Aqui, ó Aí eu vou fazendo isso aí, mano Até não dar mais, beleza? E eu nem sei qual o número que parou lá, galera Para tá fazendo... Nossa Ah, 8.900 Deve ser uns mil Depois eu vou tá vendo qual o número que é Mas você sabe aí como é que é pra tá ganhando Então deixa o like, se inscreve Fica até o seu Deus e fui!